Boa noite a todos, para quem me conhece, você me conhece como Fedeli, né, ou Fedeli, eu trabalho na Siemens, faço parte do time de aplicação da Siemens já há uns três anos, e quando eu entrei, né, eu trabalhava antes no Ciro Libanês, e a gente já ouvia algumas coisas sobre o retorno de equipamentos baixo campo. É interessante que a gente, eu consegui pegar essa transição de tecnologias, né, então lá em 1980, na vanguarda aí da ressonância, os equipamentos aí de 02, 05 Tesla, começando a ganhar destaque, né, prêmios nobres aí em números, né, e aí houve uma necessidade de você melhorar a questão da ressonância roído, né, para quem já trabalha com ressonância, sabe que isso o quanto é importante, e aí a busca de campos mais altos, para justamente obter mais essa intensidade de campo, pensando na razão sinal ruído, e melhorando ali a resolução espacial. Então, isso foi uma busca, né, até meados aí de, do início, de uns quatro, cinco anos, e aí a gente começa a voltar a essa história de baixo campo, né, então você fala, poxa, até como definição e estratégia da empresa, você fica, né, o que que tá acontecendo, o que que vem de novidade, e aí realmente quando a gente recebe essa tecnologia, né, a gente tem os treinamentos que são realizados lá na Alemanha, em Kern, nos Estados Unidos, e realmente assim, até hoje, quando eu faço o treinamento, eu fico impressionado com o que a gente consegue obter. Já trabalhei em baixo campo, né, os equipamentos antigos, e realmente é uma outra realidade, tá. Então, vou falar um pouquinho de dois produtos que nós temos, que é a linha Free, o primeiro equipamento é o FreeMax, né, a gente já ouviu, aqui eu falo pra vocês que esse equipamento já ganhou vários prêmios, relacionados com o que o Romero comentou sobre a parte de sustentabilidade, né, de inovação, então realmente é o primeiro equipamento, bom body 80, né, a gente até então tinha só os bodies de 60 e 70, esse é o exclusivo, por enquanto, da Siemens, e a outra linha que é praticamente o mesmo tecnologia, o mesmo processo de aquisição, uma linha Star, né, o FreeStar, que atende uma questão mais de levar a medicina, levar o diagnóstico para todos. Então, é um equipamento pensado nessa questão, de países aí emergentes, ou em desenvolvimento, e a ideia é levar justamente um diagnóstico, a qualidade dos anos de ressonância para qualquer um, para todos. Então, mostrando aqui os prêmios, né, para o FreeMax, então justamente você tem essa restrição da acessibilidade com a tecnologia, né, você acaba excluindo alguns grupos, né, isso a gente tem, isso infelizmente no Brasil, América Latina, tem essa questão, melhorou muito, mas ainda, se a gente pensar em alguns países, ou mesmo estados, né, ou cidades, ainda é muito exclusivo para algum tipo de grupos, né. E aí, o investimento, né, a gente pensando justamente nesse investimento, ainda é muito caro, não só pela compra do equipamento, mas toda uma infraestrutura que você precisa ter para receber esse equipamento. Então, isso enora, enora muito, fica caro, e aí você tem um problema que a ressonância traz um valor diagnóstico, até hoje, desse grupo seleto, ele é favorecido justamente por causa dessa tecnologia. Então, assim, pensou justamente nesses esquisitos, e aí tentou desenvolver uma tecnologia para quebrar essas barreiras. Então, o primeiro ponto é esse body de 80, né, então tem uma capacidade de 320 quilos, então atende aí, a gente observa, isso já é epidêmico, né, muito essa relação nos Estados Unidos, lógico, pensou muito nesse público específico, mas a gente observa também que tem uma grande demanda diferente a esse público, né, e era um público restrito, não tinha todos os exames ou qualquer equipamento que atendia esse perfil. Então, é o primeiro comparando, né, toda essa linhagem da CIMES, iniciando no ano 60, com exclusividade também no início, no body de 70, com os SPRIS, e aí agora o FRIMAX traz essa nova tecnologia com body de 80 centímetros. Outro também de desenvolvimento são as bovinas CONTUR, com uma tecnologia também exclusiva, agora, na verdade, existem outros parceiros e outras empresas trabalhando com o mesmo produto, que traz mais conforto. Então, pensando tanto na relação conforto, né, e experiência do paciente. Interessante que essas novas tecnologias, você tem sistemas ou circuitos, isso a gente observa já uma evolução também, não só do sistema em si, mas os seus periféricos. Então, hoje a gente só trabalha, por exemplo, com sensores, então tanto na mesa do equipamento, ou mesmo nas bupias, bobinas, isso também é um avanço da exclusividade da CIMES, a CIMES trouxe esses circuitos periféricos, tanto na parte da mesa, como na bobina. Então, a gente tem exemplos aqui do sensor respiratório, ou bit sensor para outros equipamentos da nossa linha. É mais adaptativo, né, mais ergonômicos, né, então, quer dizer, é uma evolução de tecnologia. Aqui, volta a proposta, então, ah, isso foi muito questionado no início do lançamento, né, quais os exames que eram realizados, aí a gente começa a trazer as novidades, quer dizer, a gente tem, é importante que a gente está no processo de divulgação, né, mas também de aprendizado, então, muita coisa a gente está desenvolvendo e acaba lançando. Então, por exemplo, muitas publicações voltadas para cardio, né, em cardio-resonância, em equipamentos de baixo campo, isso também é uma novidade, bem interessante, que depois a gente vai discutir um pouco sobre isso. E aí, você tem algumas questões que entram justamente na questão da, da, da questão econômica, né, então, você tem uma, a gente todo sabe, quem trabalha com ressonância, o quanto que é o custo, né, para você manter, estruturar para você receber esse equipamento. Pensando justamente no peso, então, aqui a gente tem por baixo, aí, mais ou menos uma média de três toneladas, né, comparado a outros equipamentos que pesavam muito, 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 né, a relação da, da construção da sala, então, não era toda a sala que era disponível para instalação de equipamento. Hoje, 24 metros quadrados, você consegue instalar esse equipamento. E as aberturas ali, o pé direito, né, então, o pé direito, inclusive, também, a parte da abertura, onde passava essa, esse equipamento, era um transtorno para o hospital, né, para a engenharia, que, quer dizer, todos tiveram muitos períodos de tirar algumas fotos ali da grua, né, nesse ano, então, a gente tem uma facilidade maior para fazer essa instalação. Tudo isso reflete, tudo isso reflete no custo, né, então, antes eu precisava de um reforço de laje, né, uma adaptação melhor da sala para receber esse equipamento, aonde eu vou instalar, por exemplo, um tubo de quenche, então, tudo, tudo uma implicação de infraestrutura, não só em relação a custo, mas também opções. Às vezes, a clínica, o hospital, não tinha ali um lugar específico para ser instalado e acabava instalando em outro ponto. Então, até a logística de pacientes era prejudicada. Então, isso agora é facilitado. E aí, as renovações. Então, esses dois equipamentos que eu falei para vocês, tanto o FreeMax como o Star, trabalham no que a gente chama de Dry Cool, né, que é basicamente 700 ml de hélio, né, então ele é um magneto fechado, trabalha só com o resfriamento desse percentual. Esse sistema, né, ele basicamente trabalha ali com essa quantidade, fazendo resfriamento. Enquanto você tem ali ligado, você está energizado esse equipamento, ele mantém dessa forma. Se por acaso tem algum problema de energia, né, esse produto, ele volta de uma forma liquefeita, é armazenado num recipiente de 700 ml, e aí quando volta, por exemplo, a energia, ele acaba fazendo todo o processo, né, retomando ali o efeito do gás, e aí ele volta a circular o equipamento. Então, quer dizer, praticamente você nunca vai perder esse tipo de produto. Isso, tanto a relação da litragem e dessa conservação em ciclo, você tem a economia. Então, uma vez que você fez o abastecimento e você consegue renovar, né, esse produto, basicamente você não tem mais o que gastar referente a esse gás, né. Então, isso é muito importante, porque antes, quando oravam muito, era um custo muito alto, você tinha algumas situações até mesmo de manutenção, né, de recarga, ou mesmo na relação de segurança. Então, esses equipamentos, por exemplo, não tem mais o tubo quente, né, você vê aqui em cima, vou colocar aqui o pointer, acho que é isso aqui. Estão vendo o pointer? Então, basicamente, não é alteração da foto, né, você não tem mesmo aqui aquela relação do tubo quente, para quem trabalha na insonância, tem todo aquele pé direito, aquela conexão. Então, tem uma questão de segurança também. Bom, então, pensando aqui justamente no perfil do equipamento, ele pode ser instalado em 24 metros quadrados. Aqui um exemplo bem interessante, que você tem até um modelo, aqui a gente não tem ainda no Brasil, mas isso é possível, né, a compra, que como se fosse um plug play, você não precisa de grande infraestrutura, como cabine primária, etc., para fazer uma conexão. Só tem uma simples instalação que você consegue ter esse equipamento funcionando. Então, um exemplo aqui de uma sala de ressonância, quase como um container, né, ou uma taçama de caminho, como o pessoal às vezes olha e comenta sobre isso, né, e esse equipamento já consegue fazer esse plug play. Bom, então, é interessante quando a gente fala de baixo campo, né, Então, esse equipamento, ele é 0,55 tesla, né. E aí, a gente tem toda essa relação, essa busca que eu falei para vocês, que a gente teve uma busca incensante aí, até mesmo hoje, tem equipamentos aí de 7 tesla já disponível para uso clínico. Mas a gente sabe, pela experiência, né, de grandes empresas, né, a dificuldade de você gerar imagens para esses campos, né. Então, você tem toda uma relação positiva no sentido da razãoção ao ruído, das resoluções, mas em contrapartida você tem os problemas que o alto campo traz, tanto da parte fisiológica, fisiológica e também em relação aos artefatos. E como que a gente resolveria isso dentro, né, de um campo aí de 0,55 tesla? Aí, com isso, a CIMES traz toda a tecnologia dos outros equipamentos, né, de todas as nossas outras linhas, para justamente sanar e melhorar e trazer um diagnóstico mais eficiente nos equipamentos. Então, a gente tem um sistema chamado Biomatrix, que é basicamente uma melhora na relação da homogeneidade, então, falando do campo de 80, por exemplo, né, eu sei que tem uma certa, uma ajuda referente à questão do campo 0,55, mas eu tenho a tecnologia Biomatrix também trabalhando para trazer uma performance melhor nessa homogeneidade. Eu tenho um outro produto, o My Exame Cooperation, que eu vou falar um pouco sobre essas tecnologias, e outras tecnologias mais inteligentes, em trazer resultados consistentes, justamente por causa dessa questão da relação senar noito. Bom, pensando justamente nessa relação, a gente traz toda a tecnologia de automação, então, quer dizer, os exames estão mais preparados no sentido de você manter uma reputabilidade, até mesmo pensando em áreas mais remotas, e isso é um problema que, graças a Deus, a gente tem esse grupo aí do GEPAP trazendo a informação aí para qualquer canto aí do país, mas ainda é uma realidade, você não tem tantos usuários experientes, a gente, a Solange, o Marcos, o Homero, lutando aí quase a metade da vida aí, melhorando, procurando melhorar essa questão da formação, e a gente ainda é uma realidade. Então, assim, traz essas tecnologias para justamente auxiliar, melhorar essa questão mesmo, o usuário não tem até de experiência, ele consiga realizar um exame, e isso ajuda até, é interessante, o pessoal fala, mas isso vai ser uma substituição. Não, depende da forma que você enxerga a tecnologia. Então, por exemplo, eu tive várias situações que esse tipo de tecnologia ajudou a desenvolver os operadores. Então, vai da forma que você recebe essa tecnologia. E o mesmo pensando em grandes centes também. Hoje a gente tem sempre aumentar a nossa performance, sempre mais, fazer mais com menos, é uma realidade, não digo aqui, não vai entrar numa questão se é certa ou errada, mas é uma realidade, justamente pela demanda que exige esses exames de ressonância. Então, traz esse tipo de tecnologia, que é o MySame Autopilot, além desse, a gente tem, tanto para os usuários mais experientes, continuamos ainda com o MySame Assist, e o nosso gerenciador de protocolo, o MySame Cockpit. Então, são mais produtos. Outra coisa importantíssima também, trazendo a tecnologia do workflow, muito mais rápido, ele praticamente direciona com os posicionamentos, então eu não preciso ali estar perdendo muito tempo nesse posicionamento, justamente pensando nesse workflow. A gente tem esse tipo de câmera, que é mais uma relação de posicionamento, ainda não temos isso aqui no Brasil, na ressonância, mas já é uma realidade lá fora. Isso, todas as tecnologias pensando no workflow. Aqui a mesma coisa, no registro, outros produtos também erentes à tecnologia. Bom, e o que mais chama atenção, que até o pessoal acho que está mais interessado, é justamente como a gente consegue fazer isso usando um campo de 0,55 metros. Então, a Simms desenvolveu o Hy-V, que são conjuntos de tecnologias para justamente melhorar principalmente essa questão da baixa relação nacional ao rito. Antes disso, é importante a gente frisar algumas questões. lá atrás a gente sempre buscou aquela relação que eu falei para vocês sobre o alto campo. E aí eu coloco para vocês, depois eu vou até compartilhar esse artigo que foi publicado na Magneton World, que é uma revista da Simms, para quem não conhece, artigos sem custo. E aí justamente ele entra nessa questão do debate, sobre o que a gente procurava antes, em todo o desenvolvimento, toda a ciência antiga, em desenvolvimento dos equipamentos, a busca dos altos campos, e aí agora a gente, não retrocedendo, mas trazendo a qualidades que o campo, que o baixo campo fornece com as novas tecnologias, por exemplo, da inteligência artificial. artificial. Então, quer dizer, é uma junção de qualidades de tecnologias diferentes, até diferentes tempos, mas juntando elas, o que a gente consegue fazer. Então, o primeiro ponto, eu quero que vocês reflitam, é justamente sobre a absorção da antifrequência. Então, a gente já passou por várias, várias questões, quem realiza o exame aí sabe o problema de fazer exames no e-mail, e quando a gente parte para um momento de três testes, ou mesmo de sete testes. A gente sabe o quanto que isso implica na questão justamente da taxa de absorção específica, o SAR. Então, isso reflete, a gente tem uma rotina hoje de múltiplos exames, a gente sabe como que é isso, e aí, impacto tanto na relação da experiência do paciente, casos que a gente tem aí sobre queimaduras, isso é frequente. Ainda, infelizmente, tem todos os profissionais esclarecendo sobre a segurança, reforçando sobre isso, os acidentes, mas é mais a questão da política de segurança. Então, isso é um ponto que a gente precisa sempre pensar. E aí, é onde uma das qualidades, uma das questões positivas dos 055-TESLA, justamente sobre essa taxa de absorção. Outro ponto específico também, sobre vocês terem uma ideia, é sobre os tempos de relaxamento. Então, poxa, eu acho que isso traz algum benefício, depois a gente vai discutir sobre isso, quais são pontos importantes. Isso traz algum benefício usando um equipamento 055-TESLA, quem quiser até colocar aí no chat alguma perguntinha, isso a gente já pode também já discutir. Outro também ponto é a relação da suscetibilidade. A gente observa que técnicas, até tem uma imagem aqui mostrando a relação, por exemplo, do e-mail, 055-TESLA, das técnicas de PIAO. Quem já fez, por exemplo, exames no 7-TESLA, quem já teve oportunidade, ou mesmo no 3, sabe que a gente tem algumas questões aí referentes justamente à suscetibilidade. E o outro ponto é a homogeneidade, tanto para B0 e B1. Então, são pontos que a gente precisa ter atenção, pensar justamente nessas três, nessas três medidas aí, 055, 1,5 e o 3. Então, para isso, a gente trabalhou justamente desenvolvendo a inteligência artificial e, além disso, usando as outras tecnologias que a CIMS já oferecia no mercado. Então, eu tenho tanto pensando na eficiência de técnicas, de acelerações, por exemplo, simultaneamente SLICE, o Compressence, o Caipirinha, entre outros. E, para a parte de uma reconstrução baseada em uma inteligência artificial, nós temos o nosso produto que é o Gipro Resolve. Quero falar um pouquinho sobre ele. Então, sempre foi super complicado e se pensado nesse triângulo, tanto na relação da resolução da imagem, da razão ser unido e o tempo de aquisição. Isso, na verdade, já há muito tempo se pensa nisso hoje, muito mais e com certeza isso vai evoluindo. Bom, aí eu só vou dar uma pausa, a gente pensando aqui só em referente ao que a gente fornece hoje. Se a gente pensasse numa convencional reconstrução, sem algumas ferramentas, somente um bandado bruto, a gente teria, por exemplo, uma imagem nessa relação. Isso, falando baixo campo, até mesmo outros, até mesmo campos, de um e-mail. Então, quer dizer, toda a tecnologia envolvendo a relação das bobinas, a relação dos filtros de normalização de sinal, as aquisições paralelas, etc. Quer dizer, a gente tem todo um parâmetro de imagem que influenciam. Então, quer dizer, a gente sempre trabalhou pensando em melhorar essa qualidade de sinal. E com isso, a inteligência artificial também trabalha nesse mesmo modelo. Dentro disso, a gente tem alguns exemplos, né, frente à qualidade, mas eu vou falar um pouquinho só, não vou aprofundar essa questão da física, mas é só um comentário. Eu vou dar só um stop aqui, pessoal. Já volto só um minutinho. Vou pegar só outra aula aqui. É assim mesmo, quem sabe faz ao vivo. Deixa eu só achar aqui a apresentação. Está aparecendo aqui. Aqui. Estão vendo a minha tela? Ainda não, Tiago. Agora sim. Foi? Boa, foi. Perfeito. Bom, ainda esse conceito, até mesmo para mim, é um conceito novo, acho que para todos, na verdade. Quando a gente ouve falar em inteligência artificial, a gente lembra só dos filmes, né? Eu sou muito fan de filmes de ficção e sempre gostei disso, mas era muito fantasiado, né, essa história toda e a gente quando começa isso, quando cai no nosso colo, a gente fala, poxa, o que os caras estão falando, né? A gente começa a receber os treinamentos, você começa a estudar, você começa a ver palestras e a galera comentando sobre isso. Bom, então eu não quero aprofundar muito nisso, mas é mais instigar vocês, é mais induzir vocês buscarem essa informação que isso já faz parte da nossa realidade. Então, de conceitos, né, a gente tem esses três até hoje, né, a gente tem umas novas variações dessa inteligência artificial, mas basicamente a Sims, ela trabalha com dois duas propostas, dois modelos, que é o Deep Learning e a rede neural, tá? Então, basicamente, quando a gente tem um problema, né, você pode, ele refere-se a um neurônio, né, pensando justamente nessa rede, né, de você receber um problema, desse problema você pode resolver completamente, ou você pode dividir esse problema em vários, né, pequenos problemas, repassar para esses outros neurônios e aí cada um resolve uma parte e com isso você consegue resolver problemas mais complexos numa rapidez, né, numa velocidade maior. Então, basicamente, é isso que essas tecnologias trabalham. Uma, mais voltado, né, um aprendizado de máquina, onde você pega um robozinho, você ensina ele a jogar a bolinha ali numa certa distância, então ele sempre vai fazer isso, uma vez que você deu a bola para ele na mão dele, ele vai jogar ali a um metro, tá? Só que, isso, a gente falando no início, né, isso, as primeiras gerações, quando você tinha um problema, exemplo, né, desse espaço eu coloquei, por exemplo, um muro, né, ou uma barreira ali, ele não tem a capacidade naquele momento de resolver esse problema, então ele pegava a bolinha e jogava e batia no muro, tá? Conforme a evolução, a gente conseguiu fazer com que esse robô tivesse a capacidade de resolver problemas mais complexos, então, uma vez que eu tenho uma rede, camadas profundas, etc, eu consigo pegar esse problema do muro e ele consegue ou jogar mais alto ou fazer uma curva e aí, com mais rapidez, ele consegue desenvolver, resolver esses problemas mais complexos. Então, basicamente, a gente tem toda uma distribuição em relação a esse problema, mas a gente chega sempre no mesmo resultado do que a gente determina, tá? Isso é uma coisa importante. aqui são só exemplos de modelos, e hoje nós temos dois produtos dentro, três produtos dentro do produto Deepo Resolve. Nós temos o Game e o Sharp, que foi a primeira geração, e o Boost, que é a segunda geração. Então, ambos os equipamentos que eu apresento hoje possuem essa tecnologia. Então, o primeiro, só vou voltar um pouquinho aqui, o primeiro, que é o Game, ele trabalha como se fosse um Deep Learning, então ele foi treinado com relação a identificar áreas com ruído, e aí, por geração de mapas, ele faz essa correção. Dentro disso, a gente tem uma escala de 1 a 8, depois eu vou mostrar isso no software, e a gente consegue equalizar da forma que o médico está mais confortável ou a gente ali durante a aplicação. Dentro dessa escala, desses mapas de ruído, eu consigo também dar mais nitidez a bordas ou diferenciação de tecido. Então, eu também tenho uma escala de 1 a 5 que eu consigo também fazer esse treinamento. então, é só a gente pensando aqui em uma observação, eu adquiro uma imagem com ruído, e aí eu faço usando a New Deep Learning para poder trabalhar, gerar esses mapas e corrigir esse ruído. aqui uma outra resposta, são só alguns exemplos, então a gente pode fazer uma avaliação dele e aí observar justamente o quanto que é o caminho dessa escala e o quanto que ele vai melhorar, corrigir essa relação do ruído. Dentro dessa parte, eu tenho já um outro produto que trabalha com um modelo mais eficiente, que é o caso da da rede neural, onde a gente diz que é o Sharp. O Sharp, ele utiliza uma reconstrução interativa, então ele utiliza uma interpolação, a gente já usava, ah, mas a gente já usava a interpolação, a gente já usava. A interpolação, para somente recordar, é um cálculo matemático, onde você dividia ali o seu box. Esse espaço em branco, a gente colocava ali um zero, um numeral. Aqui é um pouco diferente, ele usa o mesmo cálculo para fazer essa divisão, mas ele aprendeu, então são mil cortes que ele aprendeu com altas ilusões. Então ele identifica aquela região e a necessidade de ter mais ilusão e aí ele vai e resolve aquele problema e ele coloca ali uma maior resolução. Então aqui a gente está falando já de uma rede neural. Então a primeira geração nossa desse produto foi o Deep Learning, que é o Gain, e aí uma rede neural, que é o Sharp. A gente observa aqui o treinamento dele, todo o acompanhamento da relação aqui do aumento da resolução. então a gente consegue adquirir com resoluções mais baixas, com isso eu consigo até pensar na relação tempo, e aumentar também a minha relação seno-alvoíto. Então aqui um outro exemplo também mostrando a relação da resolução. Então quer dizer, inicialmente a gente pode aplicar essa primeira geração nas sequências do TurboSpinEco. Então quando a gente começou ainda estava em desenvolvimento dos equipamentos Primax, Playstar, mas a gente já tinha disponível isso dos equipamentos. Então tudo que é da linha do TurboSpinEco você poderia aplicar. Então aqui um exemplo aqui. Bom, com isso a gente consegue levar tanto mais resolução e menor tempo. Então esse foi o primeiro conceito pensando justamente nisso. Ainda já sendo estudado essa relação de você tentar usar também um benefício pensando justamente na razão senão-alvoíto. Aqui uns exemplos do equipamento Primax. Quem já trabalhou com baixo campo, não sei se tom são todos, tem uma galera muito nova aí, acho que acabou nem pegando. Mas a gente não conseguia chegar nesse nível de detalhe. O que a gente observa aqui é que são impressos e são imagens de um e-mail. Então uma coisa principal aqui que é o efeito que eu falei para vocês do MyMatrix é você usar por exemplo uma técnica FED-SED. Quem trabalhava nos campos antigos a única método de saturação que você tinha disponível para música esquelética que era mais eficiente era um IR. Então aqui a gente já consegue trabalhar praticamente com quase todas as técnicas de saturação de gordura e atenuação. Então a resolução de cartilagem quer dizer basicamente é um equipamento de um e-mail Tesla matéria de resolução qualidade e técnicas. Só mais alguns exemplos. Bom pensando nessa questão dos S55 a gente traz outros benefícios e a gente começa a ver um horizonte que a ressonância demorou um pouco para ser explorada que é justamente os exames por exemplo de pulmão. Então a gente tem uma relação da questão da sustentabilidade que era difícil de você verificar. eu lembro que até o pessoal ah exame de tórax ah exame de tórax é é só para preencher a agenda ali então eu peço perdão para os radiologistas de tórax mas era você não tinha muita qualidade e sensibilidade na técnica para trazer algumas informações. Lógico quando evoluímos a gente tem muito mais técnicas e a gente conseguiu trazer mas o S55 traz uma outra realidade abre um campo extremamente novo para os exames de pulmão. Então aqui só uma relação das sequências de EPI a gente observa aqui uma distorção grande e aí usando a tecnologia raiva. Aqui um outro exemplo de uma demonstração do paciente pós-COVID o que a gente pode trazer favorecendo essa relação da sustentabilidade para exames de pulmão. outra relação também importante para avaliação das próteses então a gente ficava super preocupado em pacientes de fazer exames de próteses e exames de 3 tesla a gente sempre tentava direcionar mas dependia muito daquela clínica não é a realidade de todos que tinham ali dois ou três equipamentos que poderiam fazer isso e aqui a gente também traz um novo uma nova em relação à segurança em relação aos novos dispositivos também que tem essa influência no campo e aí a gente também tem essa essa relação da facilidade de realizar os exames nos anos 55 aqui um outro exemplo uma outra também uma outra abertura da parte de exames de RT isso ainda no Brasil é pouco falado mas lá fora já começa a ganhar mais espaço e aí fala um pouquinho sobre o Freestyle então basicamente toda a tecnologia que eu tenho no Freemax eu tenho no Freestyle só em relação ao all-gatering aqui a gente tem um body de 60 e aí pensando eu tenho algumas questões mais econômicas em relação ao Freemax então aqui a gente fala justamente o conceito que a restaura separa todos a gente tem a mesma a mesma tecnologia aí eu vou falar um pouquinho sobre o iPhone aí eu tenho mais alguns exames aqui que eu vou mostrar para vocês bom então a gente pensar em relação ao tempo mais ou menos o que a gente fazia nos equipamentos de um e-mail então hoje eu consigo dentre as tecnologias aqui de Visor colocar o então de Visor e além das outras técnicas de aceleração no caso por exemplo compress sense entre outros SMS etc então um exame por exemplo de 10 minutos 52 usando tanto as tecnologias de um produtor especial que é o de Visor e simultâneo multi-slice ela traz todo o pacote de tecnologia de reconstruções avançadas e de aceleração para dentro desses equipamentos aqui um outro exemplo também na parte de fígado esse é um pouquinho conceito mais as propostas estamos tudo pensando comparado ao convencional quando a gente compara que o convencional nessa parte de cima são os equipamentos de um e-mail então só uma coisa interessante de vocês avaliarem tanto a relação tempo de redução e qualidade então quer dizer a gente está partindo de um tempo de 11h30 de um e-mail convencional e basicamente 7h52 com uma qualidade até melhor ou igual ou melhor na minha opinião melhor depende de cada de cada um aí na relação então quer dizer a gente está fazendo sendo mais econômico na relação de infraestrutura tanto a relação do equipamento e praticamente trabalhando com o mesmo tempo hoje de grandes equipamentos aqui um outro exemplo as extremidades muito mais a gente sempre tinha dificuldade imagina isso num baixo campo jamais a gente conseguiria trazer esse nível de qualidade de resolução o mesmo conceito o peso por causa da questão do body de ser menor é mais leve então esse equipamento basicamente também fica mais fácil na relação da instalação possui o mesmo sistema dry and cool mesma coisa utiliza as luminosas também com turno passando rapidinho que é mais repetições tá pessoal pra gente poder não demorar tanto e a nossa última tecnologia né deixa eu dar só um stop aqui que a gente chama de nossa segunda geração né da inteligência artificial é o boost tá então o boost ele representa hoje tá tem mais de avançado liberado tanto pelo FDA como como a Anvisa então a gente tinha ali aquela relação do Gainsharp que eram dois modelos né trabalhando em relação de pilar e a rede neural e agora a gente tem o boost muito mais eficiência nas resoluções do problema então eu tenho tanto o boost como o Sharp então duas métodos de rede neural trabalhando ali pra resolver problemas mais complexos ah mas o que que isso ele traz em benefício tá quanto uma eu conseguia corrigir né aquela questão do ruído o boost é muito mais eficiente sempre um processo mais complexo ele consegue corrigir melhor e mais rápido então as partes de reconstruções né a eficiência na relação do sinal ruído né a reconstrução então tudo isso é melhor nessa segunda geração então é uma coisa nova que a gente tá ouvindo falar e a gente tá na segunda geração é começo do mês agora foi lançado também que a gente traz agora essa tecnologia para os outros tipos de sequências então outras arquiteturas né de sequências tanto a relação da difusão a relação dos gradientes a relação das sequências volumétricas então basicamente logo nós estaremos aí compatíveis com qualquer sequência de pulso então isso traz um benefício enorme a gente vê um impacto grande quem trabalha com as rotinas de música esquelética já praticamente representa 70% desse exame desse produto né então a gente observa uma performance enorme mas aí a gente ainda vê pouca pouco uso né na relação do abdômen da neuro etc logo tá de logo até final do ano início do ano que vem a gente estará aí atendendo essa tecnologia estará atendendo todas as as sequências primeiramente eu quis abordar algumas partes foi bom que se encaixou naquilo que também Tiago falou que foi primeiramente sobre as bobinas o quanto foi o quanto é importante as bobinas e outras coisas em relação ao tempo e aquisição é a qualidade da imagem aí aqui vou passar rapidinho qual é quais os maiores desafios na ressonância magnética que vemos né um equipamento simples e objetivo para o operador um equipamento econômico conforto para o paciente e tempo e qualidade de exame é o equipamento simples e objetivo a gente pode ver nesse equipamento da da Freestar que trouxe muitos recursos como eu já trabalhei em vários modelos e também várias plataformas várias marcas e uma característica que eu vejo na CIMS que pensa muito no operador e é feito tem alguns médicos que me conhecem e diz Tiago você é fã da CIMS mas na verdade é porque realmente eles pensam de uma forma minuciosa desde do posicionamento até a parte operacional mesmo para realizar os exames deixei um pouco de lado mas eu vou falar mais sobre a parte física e também uma parte também operacional relacionada a qualidade de exame uma das coisas que eu notei na Freestar é sobre as bobinas como as bobinas nos ajudam porque assim primeiramente as bobinas o que é que ela traz que eu vejo de vantagem primeiro uma maior acomodação para o posicionamento do paciente que isso é muito importante vocês podem ver que nessa imagem tem as bobinas que são a maioria são flex só tem só uma bobina que é chamada rígida que é para crânio que na verdade faz crânio faz pescoço e toda a região e através disso ajudou bastante para o posicionamento do paciente e através disso também trouxe uma maior agilidade no processo de reposicionamento e algumas coisas que eu gosto assim de experimentar quando eu vejo um equipamento novo tudinho foi alguns posicionamentos que além daquilo que foi passado por exemplo nas bobinas no posicionamento para punho geralmente a gente coloca como superman e interessante que tem equipamentos que ele se não coloca dessa maneira se coloca se posiciona o paciente com a mão ou o membro superior ao lado do corpo ele traz falha de saturação de gordura e interessante que eu testei colocando ao lado trouxe a mesma resolução de mais trouxe a mesma razão sinal ruído e além disso não trouxe a falha de saturação de gordura aí através disso eu adotei essa maneira de fazer mão punho cotovelo e com isso trouxe um melhor conforto para o paciente e nessa melhor acomodação para o paciente eu fiz até interessante que foi hoje uma técnica de enfermagem na verdade foram duas que foi a primeira vez que elas tiveram contato com ressonância magnética porque lá onde elas na cidade onde elas residem compraram também uma free star aí o médico e o dono de lá como me conhece perguntou se eu poderia treinar desde o posicionamento o que é que tem que fazer sobre a rotina da ressonância magnética e para elas elas primeiramente até uma delas falaram poxa parece uma tomografia Tiago porque a gente já tem uma tomografia aqui tudinho e isso dá um maior conforto para o paciente por causa da geometria do equipamento e também elas notaram que além disso não tem não tem ruído não tem aquele som que geralmente a gente associa para a ressonância magnética então ela traz um maior conforto e interessante que também elas acharam mais prático mais fácil posicionar o paciente aí eu até fiz um vídeo hoje mostrando a questão do conforto e foram elas que posicionaram posicionaram aí aqui colocaram vão colocar aí uma bobina nesse caso essa bobina envolve a estrutura e elas no primeiro dia já foram já posicionando e achando mais prático porque elas no caso o dono ele também tem outra unidade que é outro equipamento outro modelo e outra marca e elas tinham tido um contato com pessoal da enfermagem e disseram que era muito difícil que inclusive lá já tinha quebrado seis bobinas até o dono fez Tiago me ajude nessa questão porque é muito cara e tal eu disse não tranquilo aí eu vou ajudar aí pra vocês ver que é muito prático a questão de posicionar o paciente também dá um maior conforto pro paciente através das bobinas e fica melhor o fluxo pra poder ter essa realização dos exames e através disso tem essa maior agilidade feita aqui essa foto mostra que tiramos de todas as bobinas e feito até Tiago falou sobre a questão dos elementos que também é pra produzir uma imagem de qualidade tem a nova tecnologia tem a inteligência artificial mas também tem conjunto uma bobina eficaz pra poder trazer uma qualidade de imagem e além disso tem esse conforto e essa agilidade interessante que já vieram perguntar outras pessoas e até empresários Tiago quanto você consegue fazer exames durante uma hora interessante que logo no início eu perguntei a Ones Application perguntei é é quanto a gente consegue fazer em uma hora aí ele trouxe um parâmetro ele trouxe um estudo a qual dizia que seria três exames por hora só que até o dono um dos donos dessa clínica ele ficou muito feliz porque a gente consegue fazer cinco exames cinco seis exames durante uma hora porque e ainda com a mesma qualidade então ficaram muito felizes por isso e as visitas oi Tiago pode falar Tiago levantou a mão ele só bateu o palma no palma parabéns obrigado e nas visitas que graças a Deus assim o pessoal estão conhecendo e muitas vezes tem esse impacto qual o primeiro impacto é o de baixo campo será que traz uma qualidade de imagem e outra questão e o conforto do paciente entendeu e como conseguimos realizar essa quantidade de exames interessante que teve um representante que ele iria até estava pensando em comprar outro equipamento de 1.5 Tesla aí ele decidiu eu quero ficar um dia lá com Tiago aí ele passou um dia aí disse Tiago olha vamos fazer o seguinte eu vou fechar vou comprar esse equipamento já já falei com o pessoal tudinho mas o pessoal vai ter que pagar sua viagem pra você ficar aí só na moleza só tranquilo porque eu tô impressionado ele disse porque assim é aquela questão feito eu eu já trabalhei com de baixo campo também trabalhei até com um de 3 Tesla e querendo ou não fiquei surpreso e aquela questão é uma surpresa boa e através disso graças a Deus a gente tá tendo um fluxo muito bom e esse equipamento está nos proporcionando muitas coisas boas que também vou compartilhar aqui aqui mostra também essa imagem mostra algo interessante que até aqui no caso o pessoal da CIMES pensaram no conector conector é muito prático também de você conectar a bobina e isso também pra mim eu acho muito um diferencial porque a questão da avaria feito até eu tinha falado desse médico que perdeu seis bobinas imagina seis bobinas ele disse que tem uma que custa 120 mil então assim ele tava tendo um prejuízo enorme e esse tipo de conector ajuda bastante o operador e quem vai posicionar porque ele desliza ele é muito prático e isso também nos protege nos ajuda pra que a gente também possa ter o nosso fluxo e um fluxo contínuo e a grande questão é tempo e qualidade de exame eu vejo que assim é uma briga muitas vezes a gente associa ressonância pra ter uma qualidade tem que baixar o tempo se a gente quer ter um tempo pequeno curto então a gente vai ter que baixar a qualidade interessante que eu trabalho em um local tenho visto em outro local que lá a quantidade de exames por dia chega até 300 ressonâncias por dia e lá a gente tem que trabalhar de uma forma que seja o mais rápido possível mas o que acontece é lá a qualidade de exame é mais baixa e interessante que eu notei que o tempo é idêntico mas só que a qualidade que esse equipamento afristar ele proporciona é bem melhor e eu trouxe alguns exemplos de exames como coluna lombar coluna total coluna cervical pelve e joelho e por exemplo na coluna lombar na coluna lombar interessante que é é feito eu disse que a Cimes pensa muito no operador e a aplicação que eu tive foi muito boa que trouxe muitos recursos mostrou a disponibilidade que o equipamento nos proporciona e eu fui começando a testar o equipamento e o interessante que a gente foi melhorando 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 feito a coluna lombar logo no início era 12 minutos aí depois veio o lombar fast que é o rápido aí depois eu fiz um teste aí tudo que eu modifico eu coloco o nome teste para poder distinguir qual é o protocolo que eu estou utilizando interessante que uma coluna lombar hoje eu faço em dia 7 minutos e são 4 sequências que eu utilizo vou utilizar o T1 o T2 Dixon que dá tanto o T2 como também o T2 com saturação de gordura e o coronal T1 lombar e o axial T2 interespaço interessante que um dos donos ele fez assim Tiago olha você tem a liberdade de você testar o que você quiser eu fui testando e ele disse Tiago pode melhorar e a gente vai vendo o que é que esse equipamento dispõe para nós o que é que a gente pode melhorar para aumentar a eficácia tanto ter qualidade como um atendimento rápido e aqui é o resultado dessa 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 ressonância de coluna lombar em 7 minutos aqui eu fiz um vídeo que mostra quando está pessoalmente ainda está melhor mas você pode ver no vídeo que o sagital T1 tem apoderação fidedigna traz uma resolução de imagem ótima e ainda também a resolução espacial interessante que é eu fiz até uma brincadeira que a gente colocou lá porque assim tem um médico que ele lauda em vários locais a gente baixou um exame da coluna no 1.5 Tesla e também na Freestar e ele disse poxa essa é de 1.5 Tesla e ele errou porque na verdade era de lá da Freestar porque ele viu ele poxa realmente a qualidade é muito boa deixa eu voltar aqui só complementar uma coisa legal como eu falei para vocês a gente pensar no tempo de relaxamento então o T1 que você mostrou é bem interessante a gente sabe que o T1 e B0 eles são dependentes então a gente tem uma implicação justamente nessa relação da escala de cinza para o T1 então no e-mail ela está por volta de mil milissegundos né 1500 e aí conforme você vai baixando esse campo você consegue diminuir para você ter uma escala de cinza melhor consequentemente você faz mais rápido isso a própria física está favorecendo essa relação é isso interessante mesmo deixa eu só adiantar um pouquinho aqui olha aqui o T2 a qualidade do do exame interessante que é essa surpresa que todos os médicos chegam feito esse o T2 FET7 chega com com essa será que realmente consegue aí bota uma coluna aí depois vocês vão ver também sobre a questão da pelve a pelve é uma qualidade absurda muito bonita e foi feito eu falei em um local que eu trabalho que é tem equipamento de 1.5 tesla tem um fluxo muito grande é esse tempo de 7 minutos interessante que não nem utiliza o coronal T1 é sempre sagital T1 o T2 e o STI e o axial aqui ainda tem o coronal T1 e além disso em relação a qualidade de exame é bem inferior feito é está mostrando aí o axial também da coluna vou passar um pouquinho feito coluna total interessante que logo de início vocês podem ver aqui a duração é o tempo porque assim tem recurso no equipamento que ele a gente pode simular o quanto tem quanto tempo é esse protocolo esse protocolo foi protocolo inicial que era de coluna total aí eu pude fazer alguns ajustes como eu fui liberado para fazer alguns ajustes e logo de início coluna total estava em 32 minutos 32 minutos e 52 segundos e depois quando a gente conseguiu ajustar de 32 minutos passou para 17 minutos então enxugou bastante e através disso a gente pôde já incluir mais pacientes na agenda isso foi um ganho muito bom para o fluxo nosso outro exemplo foi a coluna cervical ela tinha começado porque eu não consegui pegar a informação printar para trazer para vocês mas ela começou a gente começou fazendo um teste com 12 minutos ela veio com 12 minutos só que tem a inteligência artificial tem vários recursos que esse equipamento dispõe e conseguimos baixar para 4 minutos então é como se estivesse fazendo 3 em 1 ou seja em vez de fazer uma coluna cervical só dá para fazer 3 então foi um ganho muito muito bom para nós outra questão do joelho o joelho também conseguimos baixar e hoje em dia a gente trabalha com o joelho em 6 minutos e aqui eu trouxe um vídeo mostrando a questão da qualidade do exame aqui é o sagital DP né DP DP FET vocês podem ver que tem uma ótima qualidade exame depois tem aí o T1 e depois também trago coronal o T2 e tem uma questão interessante também no no T2 é que a gente nessa situação a gente pode explorar um pouco o os treinos de eco né um fator porque antes a gente não existia uma argumentação referente a a a relação do campo né pro em relação ao T2 mas hoje tem alguns argumentos que falam que conforme você diminui o campo você aumenta o seu T2 então consequentemente na relação cinza você pode explorar mais o fator turbo então novamente a a a a a a a a ação do campo favorece você fazer sequências mais rápidas entendeu então são coisas que a gente começa a trazer lá de trás e isso e vários estudos novos mostrando que você tem essa relação que antes não era vista entendeu muito interessante isso aí ótimo e aqui o outro exemplo que eu dou é sobre a pelve a pelve pelve feminina também interessante que permite nessa sequência de eixos que tem aqui essa sequência de eixos interessante que a gente está acostumado a adquirir eixo curto e eixo longo separado aí eu testei para a gente para adquirir juntos então aqui nessa sequência são duas sequências em uma então ele adquire o eixo curto e depois o eixo longo e depois ela separa as sequências então se fosse fazer um cálculo então cada sequência está entre um minuto e 17 segundos então está muito rápido para poder realizar a sequência de eixo curto e eixo longo interessante também que fizemos um teste dá para notar que antigamente a rotina o pré e o pós contraste era 2 minutos e 37 agora o pré e o pós contraste está em 16 segundos foi aquela situação da pessoa que veio para passar um dia comigo ele ficou Tiago primeiramente eu nunca vi fazer uma sequência dos dois eixos juntas e depois separar eu nunca tinha visto isso até ele tirou foto fez um vídeo mandou para o médico e tal e ele ficou surpreso e depois ele ficou surpreso também pelo tempo e a qualidade do exame aí depois ele viu poxa Tiago você consegue fazer um pré contraste em 16 segundos e o pós em 16 isso é muito bom para o paciente e é interessante que eu administro o contraste ainda eu tenho que esperar um tempo para liberar a aquisição do pós contraste porque ele está adquirindo muito rápido para poder chegar ao contraste na pelve que o que é que a gente faz geralmente administra a gente nem conta administra o contraste sai da sala quando é manual sai da sala exame depois disso vai e libera a aquisição só que se a gente liberar logo em seguida que administrou o contraste possa ser que o contraste ainda não tenha chegado impregnado na região então a gente tem que passar um tempo ainda para poder liberar a aquisição então para você ver como está rápido o pós contraste e aqui é o resultado da pelve você pode ver aqui o axial t2 a qualidade da resolução da imagem como está pode também alçar o tal t2 aqui o pré-contraste liberamos aqui o t1 o paciente mexe um pouquinho aí e aqui a série de eixo curto e eixo longo que ele adquire juntos e depois separa aqui o eixo longo t2 eixo eixo longo e aqui o eixo curto e rapidinho uma a inteligência artificial a favor do operador aqui eu fiz um vídeo realizando só uma sequência para você ver como é muito prático é só posicionar o paciente colocar no caso foi de crânio coloquei a bobina de crânio cadastrei o paciente e depois do cadastro só clicar continue que aí ele vai adquirir o scout e depois disso cada sequência feito aqui só vou adiantar um pouco a o sagital t2 então a inteligência artificial eu vejo que ajudou bastante o operador tanto na questão da qualidade do exame como também na realização dele próprio feito aqui ele vai mostrar o sagital que ele já tinha saído então não precisei fazer nada não precisei só precisei só posicionar o paciente cadastrar o paciente e dar apertar o continue e é a realização do exame é com o próprio equipamento com o próprio a própria inteligência artificial e foi isso que quis trazer como experiência que eu vejo assim que contribuiu bastante primeiramente a facilidade primeiro de posicionar o paciente a questão das bobinas a facilidade também de aprender com essa nova tecnologia porque é importante que muitas vezes a gente fala é uma nova tecnologia mas também ela é fácil para a gente poder compreender o que é que a gente está fazendo então você vê que é muito prático a inteligência artificial e além disso está quebrando paradigmas porque eu vejo que muitas vezes a gente pensa que é uma de baixo campo mas será que traz a mesma qualidade além disso e o tempo porque muitas vezes para ter qualidade vai ter vai requer tempo mas na verdade ela está trazendo uma grande eficácia em relação tanto a tempo quanto a qualidade de exames ok quando a gente fala então não é brincadeira que a a gente é essa magnética para todos então a gente traz aqui uma aplicação para uso veterinário então essa máquina hoje ela fica na capital de São Paulo uso exclusivo para veterinário muitos lugares na América Latina a gente então a questão depende do país você pode ter esse equipamento dividido então muitos lugares de alguns países fazem durante o dia a parte humana e durante a noite ou final de semana a parte veterinária aqui a gente tem uma questão da Anvisa então tem esse problema mas esse equipamento ele foi comprado são dois equipamentos um já foi instalado e é focado somente para uso veterinário então se a gente observar aqui as resoluções eu não vou falar em relação a tempo porque aí é um tempo um pouco mais longo em relação ao que a gente faz em humanos justamente por causa da anatomia então aqui a gente está trabalhando voxel de 0,3 ou muitas vezes 0,2 e as espesturas 3 milímetros então aqui a gente está o nosso paciente do dia com essa carinha fofa aqui todos anestesiados então quer dizer a gente tem a relação da anestesia todos os pacientes são anestesiados para concluir esse exame então isso favorece a gente não ter os artefatos de movimento tem outras implicações mas para a nossa aquisição de imagem isso acaba favorecendo então tem uma qualidade de a gente pensar aqui por exemplo numa aqui no space que é uma sequência volumétrica do encéfalo se a gente fizer uma medida aqui por volta de um fove de menos 70 a 80 de fusão então quer dizer a gente consegue ter uma qualidade excelente usando aqui por exemplo não é uma bobina de crânio porque como você tem a relação do focinho isso é o que eu falei para você das experiências eu jamais ia imaginar eu fui logo colocar na bobina de crânio não, mas não cabe então você fala olha, realmente começa a pensar diferente então todos os exames aqui realizados com a bobina contura a gente olha ali a região da cabeça e aí pensar na questão da homogeneidade na questão da saturação super eficiente então quer dizer não é só a inteligência artificial é o equipamento é as bobinas também trazendo ali a qualidade então aqui a reconstrução um volumétrico de 0,4 0,7 não só fazer fino mas imagine a quantidade de tecido muito pouco representado aí desse paciente em outro caso também bem interessante a maioria ali eram voluntários de ONG então todos praticamente todos tinham uma indicação clínica e teve lesões a gente conseguiu identificar várias lesões então trouxe um valor para esse produto que eu estou mostrando para vocês e assim muito interessante a capacidade de interesse de aprendizado dos médicos veterinários foi uma coisa muito legal uma troca de experiência assim que me ajudou muito porque eu falei nossa mas como que é a diferenciação da substância branca em tal idade no cachorro mas a gente pensar em relação à idade é totalmente diferente da do ser humano então essas informações que eu fui coletrando na hora eu fui adaptando a sequência para tentar extrair mais né essa diferenciação então isso assim foi para mim desde coisa que a gente conheceu né 2005 né não 2005 eu estava formado 2002 que a gente estava que a gente dividia aquela sopa lá da da Santa Casa 2003 2003 foi uma experiência fantástica 2003 aquela sopa maravilhosa né eu fiquei até saudade daquela sopa ou era com sal ou sem sal não tinha outra escolha né e e aí foi fantástico essa experiência porque a gente foi aprendendo ali em relação à física né uma experiência que eu nunca tive com animais foi assim foi mágico para mim foi foi muito muito importante então SWI né o próprio SWI por exemplo a gente pensando na questão do T2 estrela é diferente né a gente trabalha com o valor por exemplo de eco são maiores então quando eu olhei assim falei opa não está legal preciso acompanhar justamente o processo o processo físico né então fui trabalhando valores diferentes até conseguir essa essa qualidade então você foi fantástico uma experiência muito boa e sempre tem tem o caramelo né então o caramelo também apareceu lá pra nós às vezes aparece quando eu estou andando de moto mas dessa vez eu nunca chutei nenhum assim eu gosto muito desses caramelos né mas tem que tomar cuidado e ele tinha uma lesão ali na coluna até aqui a gente fazendo a parte de medula né quer dizer o equipamento assim me surpreendeu mesmo eu tendo os treinamentos e quando a gente foi por uma uma situação que exigia do equipamento foi uma prova né agir aqui por exemplo por falar de instrumentos pequenos né estruturas extremamente pequenas a diferenciação de tecido também diferente em algumas situações né aqui um gatinho também tem que ter o nosso gatinho imagina o tamanho desse desse encérvulo né e a gente tem um problema né você vê que ele tem toda uma uma estrutura protegendo ali o crânio né e aí eu for até uma discussão importante como que isso ficaria na difusão porque ali eu tenho ar né tenho muito mais ar que por exemplo tem nos seres humanos né então em volta aqui é cara assim foi uma experiência muito muito boa e a gente conseguiu ver os resultados esses resultados foram até para a Alemanha eles vão até acho que publicar aqui fala um pouquinho sobre e aí meu parceiro no Messias provavelmente tem uma aplicação aí com o Thiago então foi todo também um trabalho aprendizado aqui sobre posicionamento como que como que posicionar a gente tinha uma uma orientação porque é diferente a orientação então a gente tinha que seguir a orientação para o médico se adaptar né essa orientação que ele estava mais adaptado a esse tipo de posicionamento isso reflete às vezes movimento às vezes reflete até mesmo você posicionar melhor ali a bobina eu fui bem legal pessoal bem legal mesmo não confundir bete e MRI com pet e MRI certo? certo não confunda não confunda boa boa eu ia contar o bete mesmo né e aí vou falar um pouquinho aqui sobre o DIP né o Deep Resolve é um simulador que nós temos só compartilhar aqui se vocês estão vendo tudo bem pessoal estão vendo sim sim beleza bom então vamos fazer normalmente o que a gente explica que a gente faz o ensino para o usuário isso é uma coisa legal que nós fazemos a gente não só realiza a aplicação mas a gente tem um fator de educação isso é explorado muito pela nossa gestão então isso é uma coisa legal quando eu entrei você como educador então tudo que a gente desenvolveu lá eu tenho vários educadores aqui na na minha tela né que são vocês então a gente consegue fazer isso então a ideia é sempre formar um um usuário avançado então não adianta eu chegar lá aplicar e aí ele prosseguir ali apertando os botões não a ideia o Thiago teve essa experiência ele conseguiu desenvolver isso foi uma uma um caso muito interessante não só o Messias deixou lá por exemplo ele poder tocar o time ele foi desenvolvendo ele aprendeu ali a usar a tecnologia então a gente faz muito isso nas aplicações então é mais ou menos o que a gente vai fazer aqui então dentro do meu do meu do meu software né essa aqui é a última versão aqui no Brasil aqui eu tenho o nosso gerenciador de 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 protocolos vou pegar aqui uma sequência pro SpinEco pra gente poder dentro da lombar aqui então eu tenho uma livraria que eu tenho todas aqui as ponderações e e sequências né vou pegar aqui um T2 editar eu tenho algumas amostras que a gente já tem no equipamento tanto relacionado aqui ao Boost GameSharp etc mas vamos pegar aqui uma uma nativa bom vamos observar em relação ao tempo né 4 e 31 e em relacionado a minha razão a ruído que tá próximo de 100 em relação aqui ao meu voxel ok então basicamente o que a gente faz a gente trabalha com essas duas metodologias em relação corrigindo né melhorando esse ruído e fazendo a nossa reconstrução poxa se eu consigo né se eu tenho isso a meu favor eu posso trabalhar outros parâmetros de imagem pra reduzir a relação de tempo tá então primeira coisa no card de resolução dentro de aceleração nós temos aqui o Deep Resolve tá habilitando aqui ele exige algumas configurações configurações ou compatibilidades e aí é uma coisa interessante ó tudo que é filtro de imagem ele retira tá então foi o que o Romero falou ele precisa da informação bruta dentro do hall data né eu não posso ter nenhuma interferência de filtros de imagem tanto né na relação daqui do elíptico ou mesmo propriamente da imagem ele precisa do dado bruto sem esses filtros ele acaba desligando isso se ele não tá interpolado lembra que eu falei pra você que o Sharp precisa da matemática da interpolação automaticamente ele liga aqui pra mim tá e nesse caso o Boost como ele trabalha com mapas de sense ele precisa do modo de aceleração aqui ele exige isso o Gain não precisa o Gain não tem essa 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 necessidade né mas o Boost da metodologia dele ele precisa pra poder gerar esses mapas de sense então dou ok automaticamente aqui interessante ele procura sempre essa referência scan trabalhando com o Turbo SpinEco Separate e isso é uma coisa interessante né quando a gente muda aqui pra integrado qual que é a diferença né quando ele faz aquisição ele monta esse pacote ele faz uma reconstrução quando você trabalha no integrado ele pode sobrepor algumas informações e aí em alguns casos ele gera um pequeno artefato são artefatos de linha assim muito muito sutil né que às vezes a maioria nem 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 a que tava com o olho treinado né acabaram reparando só com durante o tempo às vezes comparando com outros exames eles estavam falando ah mas tá vendo alguma linha etc então a melhor forma é você separar esses dados então você faz uma aquisição de um pacote reconstrói depois uma aquisição de pacote e reconstrói e eu particularmente ofereço mais linhas né ali no 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 então normalmente eu coloco aqui 64 tá então é essa é a minha formulinha daqui o que que a gente observa ao tempo né eu tava com 4 e 43 só o fato dele assumir aqui a a necessidade de você usar uma aquisição paralela eu já derrubei praticamente 50% do tempo então 2 e 23 ah mas chave caiu minha relação isso não veio sim né mas lembrando que eu tenho queima aqui né o boost fazendo meu trabalho da parte dos mapas de denois dos mapas de ruiz e dentro dessa escala eu falei pra vocês que o gain era a primeira geração ele tinha uma escala de 1 a 8 pra esse denoise e pra nitidez de borda ele tinha uma escala de 1 a 5 aqui segunda geração ele já traz uma escala mais reduzida então mais baixo médio e mais alto tá isso é uma coisa interessante que normalmente eu trabalho sempre com médio e aí eu posso né lá no meu no outro exame que está no equipamento não na tela de exames mas no equipamento usar o Hall Data e modificar né essa escala e aí eu ofereço eu mostro pro médico pro usuário as três opções e aí ele vê qual que fica melhor pro do dele porque tem várias é uma questão clínica de costume né às vezes tem médico que gosta de uma coisa mais filtrar mais lisa outro mais com ruído né em algumas situações por exemplo da parte do encéfalo que são tecidos você precisa diferenciar bem não só a resolução traz uma boa sensibilidade na técnica você precisa diferenciar melhor esses tecidos né o caso do flare o caso do SWI pra doenças por exemplo de depósito então quer dizer não é só resolução né é uma diferenciação então eu sempre ofereço e mostro pra ele que é possível fazer isso e a gente pode fazer isso não testando no paciente mas adquirir uma forma e aí eu vou lá no meu reconstrutor pego o Hall Data e modifico e reconstruo essa imagem novamente então isso é uma coisa bem interessante bom a partir do momento que eu posso definir aqui dependendo da bobina que eu tô usando relação de elementos fator G dela eu posso explorar esse fator de aceleração então eu tô aqui com meu iPad 2 eu posso explorar até 4 que a gente às vezes tá acostumado a usar tá ah mas poxa caiu mais ainda claro a gente vai aumentar esse fator mais tempo ou melhor meu tempo né caiu meu tempo mas também minha razão sonar ruído também acaba caindo aí a gente vai pra outros né aí a estratégia agora é justamente a gente ganhar um pouquinho em relação a nossa razão sendo a ruído né ou eu posso jogar aqui o high quer dizer ele vai corrigir mais ainda essa relação do ruído ele vai compensar toda essa perda de quase 50% mas vamos ser mais conservador vou deixar aqui no mídia e aí eu venho olha meu voxel já caiu pra 0.4 né eu posso vir aqui então de vez eu reconstruir aqui adquirir 384 se a gente passar o mouse aqui ó a reconstrução dela e a aquisição né 1.4 eu posso subir aqui ser mais conservador aqui ó 320 então o que que isso significa que o sharp tá fazendo a minha função de dobrar isso aqui então mesmo eu adquirindo lá 384 não é a final resolução que agora eu tenho então 320 ele vai fazer a reconstrução com 640 então quer dizer eu vou ter 640 de base de resolução tá consequentemente o que aconteceu aumentei aqui a razão sinal ruído lembra do triângulo né e ainda reduzindo eu tenho tá tem mais coisas aqui então outros parâmetros que a gente pode diminuir que às vezes a gente usa pra pra reduzir pra aumentar a razão sinal ruído né então eu posso né diminuir diminuir mais o tempo ou eu posso aumentar não altero aqui minha matriz né aumentei aqui minha nossa número então eu tenho um pouquinho aqui a nossa número bom número de médias né então eu posso vir aqui também tirar o número de médias então quer dizer é um balanço que eu vou fazendo em relação a resolução ao tempo né a resolução ao tempo e a minha razão sinal ruído tá e aí eu tenho uma sequência aí de por volta embaixo de um minuto tá dentro disso eu posso trabalhar com todo o busquinha eco né já por exemplo o freestyle o fmex você já tem pra pro race também né ainda o boost ainda não tá disponível então as novas versões de software também vão estar disponíveis pras outras sequências como eu falei pra vocês né aqui o outro trabalho com 46 vamos pegar aqui essa como que é por exemplo o gain né eu faria aqui do boost que é a primeira geração mesma coisa ele já puxou aqui mas eu não quero usar o boost né eu vou usar a primeira geração o gain então o que ele mostra pra mim não é só de 1 a 8 tá que eu posso mexer aqui escolher o ponto também posso fazer isso depois de adquirido eu posso reconstruir isso sem problema nenhum a relação da nitidez de borda né eu posso também desabilitar ela ou mantê-la e aí ele traz aqui um nível também uma escala de 1 a 5 posso conjugar isso com o chart que eu também não preciso não quero fazer essa essa reconstrução aí você pode manter a mesma resolução necessariamente não preciso do grapa pro gain né aqui vou usar o sharp aqui vamos trabalhar aqui com 2, 5, 6 que o sharp vai estar fazendo ali a função da reconstrução então aqui eu vou ter uma imagem de 512 reconstruída tá e aí a gente vai reduzindo aqui então eu precisava ter uma razão ser uma ruída acima né ou próxima de 100 com duas médias não preciso mais né uma média já vai ser eficiente quer dizer um balanço que a gente consegue fazer durante as aplicações então eu tenho duas metodologias corrigindo o ruído girando esses mapas né de denoise e fazendo a reconstrução interativa então aí ele abre um leque pra gente mexer nos outros parâmetros então os esquemas brasileiros que a gente vai aprendendo né e aí os 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 a gente deu uma enganada no sistema né então vamos lá beleza e aí eu tenho aqui posso também trabalhar a gente sabe todo o trabalho de você antigamente a gente não tinha essas ferramentas de atenuação ou supressão de metal então eu posso por exemplo agora eu tô dividindo mais ainda meu box quer dizer minha matriz é maior ainda isso também ajuda né ajuda a melhorar a relação da situação eu posso colocar aqui de média habilitando aqui colocando aqui um raio chegando então eles tempos que nós tínhamos para supressão ou auxílio da redução do artefato eram tempos exorcibantes né de 4 5 minutos hoje a gente consegue aí entre 2 e 2 minutos tá bom outras tecnologias que nós temos nesse equipamento que é traz um uma inteligência artificial que é um mapa de nós também que é o compressense né a gente muitos comentários falam ah mas a simples ainda não tem não a gente foi nos primeiros também a lançar o compressense e a gente já tinha esse esse denoise né então se a gente olhar aqui o que a gente não tem hoje é o sharp para os volumétricos mas a correção de ruído nós já temos então algumas empresas aí falam que não mas é uma questão de de marketing né só pegar aqui pra vocês verem pegar o compressense bom o compressense a gente já teve aula disso foi até em cádia que a gente falou né a gente trabalha os três pilares né e justamente ele vai balanceando nessa relação de ruído e consistência de dados e com isso a gente consegue acelerar porque eu consigo coletar informações principais eu não coleto todas as informações são algumas e aí com isso eu consigo fazer reconstruções interativas e aí obter uma imagem com qualidade bom fica na aba de aceleração né e é onde a gente tem esse deep learning tá aqui ó três pontinhos ó o mapa de ruído aqui ó então eu consigo também variar isso numa escala de 1 a 100 né mesmo depois de reconstruir também eu posso lá entrar no meu reconstrutor e fazer essa alteração então eu chego por exemplo pro médico vou lá e falo olha adquiri gostou ah tá um pouco de ruído tudo bem vamos vamos aumentar essa correção do drone noise e aí eu vou aumentando e gerando né uma nova sequência então quer dizer a gente já também tem aqui no space fazendo esse trabalho de correção então a gente percebe que a gente tem tecnologias melhorando tanto a relação de artefatos tanto a relação de aceleração a relação de reconstruções estão todas pensando na questão da qualidade e tem é aquele triângulo que eu mostrei pra vocês bom é isso deixa eu só ver se essa versão aqui já traz o Raste que aí a gente já fala também sobre o Raste que é um single show mas pra mim abre ele aqui vamos ver se ele aparece aqui pra mim é não vai aparecer mas o o Star e o o Fimax já tem essa opção aqui então você consegue usar o game com isso né a gente sabe que o Raste ele traz uma imagem um pouco mais cuidosa lógico que tem alguns padrinhos que a gente auxilia aqui mas se eu tenho um game aqui né uma correção do denoise já ajuda muito aí eu posso trabalhar até resoluções maiores tá mas esse esse model aqui não tem ainda essa essa versão peço desculpas aí